Esse experimento é muito parecido com o experimento ML Receiver, a diferença é que aqui nesse experimento a gente tem uma análise de taxa de erro de bit. Então, o que a gente tem? Bits sendo aleatoriamente gerados aqui por esse bloco. Esses bits estão sendo gerados a taxa de 2 bits por segundo e eles entram nesse bloco que gera os símbolos que eu quero transmitir. E eles estão representados geometricamente aqui nessa constelação, que é exatamente aquela que nós utilizamos no experimento anterior. Como eu tenho 4 símbolos, cada símbolo carrega 2 bits. Então, se a taxa de bits é de 1, aliás, é de 2 bits por segundo, a taxa de símbolos é de 1 símbolo por segundo. Então, na representação do espaço de sinais, aqui dentro desse bloco a gente tinha antes uma multiplicação da parte real e da parte imaginária, das amplitudes, do sinal na parte real e na parte imaginária, por raiz de T. Como T é a duração do símbolo é igual a 1 segundo agora, portanto eu não preciso dessa multiplicação. Ou seja, as coordenadas desses símbolos são as próprias amplitudes dos sinais na parte real e na parte imaginária, aqui na saída desse gerador. E essas coordenadas estão registradas aqui nessa tabelinha. Símbolo 1, 1,5 e meio, símbolo 2, menos 1, menos 1 e assim por diante. Bom, esse sinal complexo passa pelo canal da WGN, depois entra aqui no detetor. Veja que aqui eu tenho uma conversão da energia média por símbolo em relação à densidade de potência de ruído, é S por N0, o EB por N0, a relação EB por N0 é S por N0 menos 3 dB. Por que isso? Porque se cada símbolo carrega 2 bits, a energia média por símbolo é o dobro da energia média por bit. Portanto, para calcular o EB por N0, eu tenho que subtrair 3 dB da relação ES por N0. Aqui no Vicin se chama de ES a energia média por símbolo, no nosso livro-texto a gente sempre chama de E apenas. Então, por favor, não confundam, é S no Vicin, que é o nosso E. O bloco de detenção é composto por dois correlatores, que fazem a correlação do sinal recebido por réplicas com réplicas do formato de pulso de transmissão. Como o formato de pulso de transmissão é retangular, então, na verdade, eu faço a correlação do sinal recebido com uma constante e como essa constante pode ser qualquer, então, eu escolhi nesse experimento, ela é igual a 1. Então, eu tenho o sinal de entrada do correlator multiplicado por 1 e depois a integração e o sinal na outra entrada do outro correlator multiplicado por 1 e a integração. Claro, a modificação por 1 não precisa ser realizada. Em seguida, eu tenho a decodificação e agora o demapeamento. O que significa isso? A decodificação é aquela, é a mesma que foi realizada antes no outro experimento. Eu tenho x1 e x2, ou seja, o vetor observado correspondente à saída dos correlatores, cujos elementos são x1 e x2. Então, esses valores de x1 e x2 estão presentes nesses quatro blocos. Esses quatro blocos vão fazer o produto interno do vetor x com o vetor s1, que está saindo aqui na saída dessa lookup table, ou seja, as coordenadas de saída dessa lookup table são as coordenadas do símbolo 1, as coordenadas de saída dessa lookup table são as coordenadas do símbolo 2 e assim por diante. Então, aqui eu estou fazendo o produto interno do x pelo vetor sinal S2 e assim por diante. As saídas desses produtos internos subtraem metade da energia de cada um dos correspondentes símbolos e essas saídas são monitoradas e eu verifico qual é o maior valor, ou seja, a decisão pelo símbolo provavelmente enviado é tomada com base no maior valor. Nessa situação que a gente está aqui na simulação, eu tenho esse valor que é o maior, 2.86, portanto, eu estou me referindo à decisão pelo símbolo 1. Então, está aqui o símbolo 1 decidido. E aqui, uma parte que não havia no experimento anterior. O que eu faço? Eu pego o número do símbolo, símbolo 1, 2, 3 e 4, subtraio de 1 via esse bloco. Então, eu tenho na saída desse bloco os valores 0, 1, 2 e 3. E esse 0, 1, 2 e 3 é interpretado por esse bloco com os bits 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. E, então, eu vou ter aqui na saída a conversão de paralelo para serial. Então, eu tenho os bits 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1 aparecendo aqui na saída se aqui na entrada eu tiver os valores 0, 1, 2 e 3, respectivamente. Ok? E nesse bloco eu comparo os bits estimados com os bits que foram transmitidos. Eu tenho aqui dentro desse bloco uma variável que está trazendo até esse ponto os bits transmitidos. Então, eu comparo os bits estimados com os bits transmitidos, faço uma contagem e ploto aqui nesse gráfico a taxa de erro de bits que é, portanto, a relação entre o número de bits errados e o número de bits transmitidos. Então, em azul eu tenho a taxa de erro de bits estimada e em vermelho eu tenho a probabilidade de erro de bits calculada pelo limitante de união. Vamos entender bem o que significa isso. Bom, vamos lembrar quem é o limitante de união. O limitante de união diz que a probabilidade de erro de símbolo é menor ou igual a meio somatório de I igual a 1 a M e PI, que é a probabilidade de envio dos símbolos ou de cada um dos símbolos para K igual a 1 a M K diferente de I Fc de D e K distância euclidiana entre o símbolo I e o símbolo K sobre 2 raiz de N0. Essa é a expressão que a gente usa para calcular a probabilidade de erro de símbolo estimado. Bom, a gente pode usar essa expressão para calcular também a probabilidade de erro de bit do sistema. Só que tem um detalhe. Para calcular a probabilidade de erro de bit eu preciso saber como que cada símbolo está representando cada bit, em outras palavras. Como os bits são representados por cada um dos símbolos da constelação. se símbolos vizinhos representam bits que diferenciam apenas em uma posição ou seja, se eu uso o código grey na constelação então a nossa constelação ela é mais ou menos assim, não é? Esse é o símbolo o vetor sinal S1 esse é o vetor sinal S2 esse é o vetor sinal S3 e esse é o vetor sinal S4 vamos só confirmar isso aqui 1 e meio, 1 e meio é o 1 menos 1 e 1 é o 2 menos 2, menos 2 é o 3 e 2 e menos 1 é o 4 exatamente então eu tenho que saber como que cada símbolo representa os bits de informação para eu saber qual a relação entre a probabilidade yield de símbolo e a probabilidade yield de bit na simulação da forma que ela está sendo executada esse símbolo representa os bits 0, 0 esse 0, 1 esse 1, 0 e esse 1 então o que que acontece nessa situação eu não estou respeitando o código CREI porque esses dois símbolos vizinhos diferem em duas posições ou seja se eu errar do símbolo S1 para o símbolo S4 eu erro 2 bits e não 1 como eu gostaria de errar qual que seria o mapeamento mais correto para essa constelação seria 1 e 1 aqui vou marcar ele com uma bolinha e 1 e 0 aqui então veja que agora se eu errar do símbolo 1 para o símbolo 4 eu erro apenas o bit da esquerda se eu errar do 1 para o 2 eu erro apenas o bit da direita se eu errar do 2 para o 3 eu erro apenas o bit da esquerda e se eu errar do 3 para o 4 eu erro apenas o bit da direita ou seja a cada erro de símbolo eu tenho um erro de bit quando o mapeamento grey é utilizado ou seja quando para cada erro de símbolo eu tenho apenas um erro de bit a probabilidade de erro de bit ela pode ser estimada de forma bem aproximada como a probabilidade de erro de símbolo por log na base 2 de m então o que está sendo plotado como limitante de união nesse experimento é a probabilidade de erro de bit calculada por meio dessa expressão ou seja eu pego o resultado obtido pelo limitante de união e divido por log na base 2 de m só que isso só vai produzir um resultado preciso se o mapeamento grey estiver sendo obedecido nessa constelação e a gente já sabe que nessa configuração inicial ele não está sendo obedecido então o que a gente percebe aqui que de fato a probabilidade de erro de bit estimada pelo limitante de união está menor do que aquela fornecida pelo experimento por que? porque sempre que eu erro desse símbolo para esse símbolo eu estou errando dois bits e isso faz com que a probabilidade de erro de bit seja maior do que aquela calculada via limitante de união ok? como é que a gente pode fazer para mudar o mapeamento símbolo bit dessa constelação podemos ir aqui nessa tabelinha e vamos trocar então os símbolos três e quatro transformar esse aqui em três e o que era três eu vou transformar em quatro ok? vamos salvar podemos fechar e agora eu vou executar o experimento mais uma vez eu vou apagar aqui o plot tá aí então percebam que agora o resultado previsto pelo limitante de união está muito próximo do desempenho real do sistema isso está acontecendo porque nós estamos respeitando o mapeamento gray nessa constelação ou seja todos os símbolos vizinhos representam bits que se diferenciam em apenas uma posição percebam que aqui no começo da curva a gente tem uma pequena diferença entre o desempenho previsto pelo limitante de união e o desempenho real do sistema o que é esperado ou o que era esperado o que o limitante diz que a probabilidade de erro é menor ou igual a probabilidade de erro real é menor ou igual àquela prevista pelo limitante então a probabilidade de erro de bit real é o azul e ela está nessa região menor do que a probabilidade de erro prevista pelo limitante a partir de um determinado valor de AB por N0 as curvas praticamente coincidem o que comprova mais uma vez para a gente que o limitante de união pode fornecer resultados bastante precisos tanto para a probabilidade de erro de símbolo quanto para a probabilidade de erro de bit a partir de um certo valor de relação sinal-ruído esse valor de relação sinal-ruído a partir do qual o limitante passa a ficar preciso não é o mesmo para qualquer tipo de constelação ou seja cada caso é um caso mas o que nós podemos dizer que é sempre verdade é quanto maior a relação sinal-ruído mais preciso será o resultado obtido pelo limitante de união seja em termos de probabilidade de erro de símbolo ou em probabilidade de erro de bit só que o resultado previsto para a probabilidade de erro de bit só vai ser preciso se nós respeitarmos o mapeamento grey na constelação e aí e aí o mapeamento o mapeamento